A atenção foi dada a partida para o quarto palio do programa. Celo Festa toma a ponta, livrou o pescoço de vantagem para o Futuro Lov correndo em segundo, Top Braz aparece em terceiro, Neyfield corre em quarto, Neuseio corre em quinto, na última colocação vai atuando por dentro o Foguete do Sissi. Assim os comandantes passam a primeira para a segunda metade da reta oposta, Celo Festa tem um corpo inteiro para o Futuro Lov correndo em segundo, sempre progredindo colado a cerca interna, Foguete do Sissi vai tentando a terceira colocação sobre Neyfield e que avançam por fora sobre a primeira colocada que é Celo Festa. Celo Festa mantém pequena vantagem, Neyfield avança por fora, tenta a primeira ao entrarem pela grande curva. Na ponta continua Celo Festa mantendo a cabeça e pescoço de vantagem, Neyfield corre em segundo, Futuro Lov em terceiro, Neuseio corre em quarto, em quinto Foguete do Sissi, Top Braz sobrou para a última colocação. Assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva e Celo Festa tem um corpo inteiro de vantagem. Vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Neyfield tenta avançar por fora, vem agora tentar a primeira colocação e já dominou. Deslizou cabeça e pescoço de vantagem, Futuro Lov lá por dentro tenta a segunda, passou para a segunda, em quarto ou em terceiro, Capo Fora vai avançando Neuseio. Na luta pela terceira colocação vão cruzando a seta dos 300 metros finais e Capo Fora, Neyfield tem que manter pequena vantagem, uma excelente passagem para Futuro Lov, coladinho a cerca interna, avança, tenta e toma a primeira. Já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem. A luta é pela segunda colocação, já que Foguete do Sissi avança Capo Fora, vai tentando e vai tomando a segunda, aproxima-se do vencedor. Na ponta Futuro Lov, mantendo a um corpo inteiro, aproxima-se do vencedor, cruzam a faixa final, Futuro Lov, Foguete do Sissi, Neyfield, Neyceio, Top Brás, até o último selo extra. Vamos aguardar o placar. Vitória para Futuro Lov.